Na valente terra nordestina Sobre o combate temos algumas observações que não fogem aos sentidos daqueles que já passaram pela vida da espingarda do deitar em poças d'águas e tirar um cochilo sem antes deixar dois cabras de guarda ou ainda embora ter deixado dois cabras de guarda não dormir para ficar cuidando desses dois cabras de guardas para não dormirem ou então tirar um cochilo com um calcanhado e um pé em cima da ponta do outro pé para que caindo o pé de cima o sujeito acorde dá uma olhada ao redor e escuta um bocado de tempo e inverte a posição dos pés para voltar a dar um cochilo novamente alerta, sempre alerta, pois quem dorme em combate tem o pescoço cortado subindo a força sem um barulho sequer sem um tropicão antes da encruzilhada dando de cara com os animais dos cangaceiros os animais se assustam, fazem barulho o comandante gela da cabeça aos pés acordaram os cangaceiros é uma armadilha caímos em uma armadilha silêncio ali próximo em sua toda Zé Serena acorda com o barulho provocado pelos animais tem vontade de levantar e ir ver o que está acontecendo escuta silêncio vira para o outro lado e volta a dormir a volante está em cima menos de 100 metros daí o tenente divide o pessoal o aspirante sai com Pedro e mais 16 homens para cruzar o riacho e cercar Lampião pela parte de baixo esses aí são os que vão matar Lampião, Maria Bonita, Quinta-feira, Mergulhão e talvez Luiz Pedro Cabo Bertodo desce com sua turma em direção à barraca de Lampião bem em frente à gruta que está do lado oposto o Cabo Justino sobe, sobe muito para cruzar o riacho bem acima e vir por trás da gruta e cercar Lampião por aquele lado não participou da luta quando chegou ao riacho a luta já tinha acabado e os mortos já estavam de cabeças cortadas esses soldados com certeza ficaram pobres não levaram quase nada o sargento Onisseto ficou bem abaixo ou bem acima até hoje ninguém sabe em que parte do riacho ficou sabe-se que ficou tapando a boca do riacho ponta de fuga dos cangaceiros creio que não atirou em ninguém não tomou parte na luta na morte dos cangaceiros ninguém vê seu nome escrito nos louros do combate o tenente reservou para si a melhor tarefa subiu muito em ângulo de 30 graus a margem do riacho quase 300 metros e daí veio descendo sem antes recomendar que todos brigassem em pé e os ferrolhos ficassem abertos quem deitasse podia ser atirado e morto veio descendo e houve o primeiro tiro daí a fuzilaria cangaceiros passaram por cima dele e de seu grupo ele metralhou muito à sua frente recebia carregadores para sua metralhadora e descarregava rapidamente em quem? já quase na margem passa fogo em elétrico que estava dependurado na beira do barranco elétrico recebe a rajada e o fuzil escapa das mãos e ele sai rastejando de trás da arma que desliza barranco abaixo a volante cerca ele e o tenente pergunta quem é? ele responde pergunte a sua mãe que ela sabe quem eu sou o tenente retruca eu ia te levar vivo mas não vou responde o cangaceiro me levar vivo? se você me levar vivo eu vou te matar debaixo de tua cama feio de uma régua e o tenente ordena mate esse homem um soldado da volante vem com a faca e pá 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 o cangaceiro não morre e o tenente reclama bando de covardes vocês são covardes quem mandou esfaquear esse homem? se ele estivesse bem eu ia deixar ele lutar com vocês para ver se vocês são homens mesmo quando o tenente chega embaixo Lampião ainda se estribucha Mergulhão ainda responde sou do poço e morre o tenente senta numa pedra Lampião de lado recebe um tiro na cabeça e coronhadas que lhe esmaga o crânio um soldado ainda alerta o outro não estrague a cabeça não sabe o que é para cortar? do outro lado do rio ao manhecer Corisco pronto para a travessia escuta o tiroteio Dada a pergunta o que é e ele responde é no sítio de cumpade Lampião? escuta-se um derradeiro tiro isolado final e Corisco comenta é algum baleado que está acabando de matar sobre esse tiro muitos estudiosos afirmam que foi em Luiz Pedro outros dizem que foi na cabeça de Lampião e outros dizem ainda que foi no cachorro de Lampião há uns que afirmam que foi em Mergulhão mas ninguém sabe ao certo comentários dizem que quem matou Luiz Pedro foi Maneveio Luiz Pedro estava saindo subindo o barranco quando Maneveio veio e atirou no meio da barriga dele outros dizem que não não Luiz Pedro e Balão estavam tentando pegar o ouro de Lampião e que várias tentativas foram feitas por ambos até que Luiz Pedro foi e não voltou mais eu fico com essa versão outra afirmação dão conta que Maria Bonita ferida ainda gritou para Luiz Pedro lembrando o juramento prestado quando a morte de Antônio Ferreira sobre o compromisso de que no dia que Lampião morresse ele morreria também não acredito nisso Maria estava com dois tiros e em seguida perderam os sentidos prova estar que caiu e não se mexeu mais quem dormia no interior da gruta era quinta-feira segundo a cangaceira Sila um velhinho ele morreu por ali mesmo mas teve um cangaceiro em que a polícia atirava e ele corria para um lado e para o outro acabou caindo e ficou com o pé em cima de uma pedra e ainda dando com a mão isto é, fazendo sinal com a mão para mim, esse é Lampião outros dizem que é mergulhão outros dizem que é Maria Bonita que ficou fazendo sinal com a mão atrás de uma pedra mas declarações de muitos policiais dão conta que cessado o tiroteio a força passou entre Maria e Lampião que estavam caídos nunca saberemos ao certo o fato é que após o combate a tropa seguiu o rio acima e Curisco avistou a força subindo nesse exato momento o sangue de seu compadre e mais dez cangaceiros corriam por entre as pedras e penetrava no chão duro da grota de Angicos Curisco poderia ter dizimado toda a volante pois era um alvo fácil as três canoas subindo lentamente o rio e os soldados remando com muita dificuldade Curisco ficou escondido e procurou saber do resultado da luta se abrisse fogo o tesouro que a polícia conduzia dinheiro, ouro e as cabeças dos cangaceiros hoje estariam depositados no leito profundo do rio São Francisco juntamente com as carcaças dos soldados Curisco ainda procurou Joca coiteiro seu para troca de informações e pede a ele que faça algumas compras Joca acusa o vaqueiro Domingos da Morte de Lampião e avisa ao sargento Aniceto sobre Curisco e ambos fazem uma tocaia para o cangaceiro e seu bando que não comparecem e escapam da morte certa Curisco à noite chega na casa de Domingos e sem falar nada sobre o fato mata cinco pessoas da mesma família se tivesse dialogado interrogado o vaqueiro com certeza Joca não teria morrido de velho na cama alguns ainda acham que Curisco e Lampião naquela ocasião estavam de amizades azedas pelo assassinato de Cristina de Português porque a mulher foi mandada embora para a casa dos pais e Luiz Pedro Juriti e mais outro cangaceiro candinheiro cercaram a moça já em viagem e a mataram apunhaladas tudo isso com a aprovação de Maria Bonita sua amiga na ocasião Curisco ao ouvir o mugido triste dos animais ainda fez uma prevenição que tristeza essa que mugidos triste parece que está tudo se acabando dito e feito trinta dias depois morre Lampião Maria Bonita e Luiz Pedro e anos depois Juriti acaba morto queimado vivo numa fogueira pelo sargento de luz a busca maior pelos estudantes do tema é saber o que ocorreu depois da luta em Angicos ainda de madrugadinha deixando o tenente Ferreira com as armas apontadas para Lampião e Maria Bonita Pedro deu no pé chegou em casa e abriu jogo com os familiares que preocupados com Durval de 18 anos que ainda não voltaram do cimo do morro estavam aos prantos Durval fica até o final da luta e assiste a tudo até que o cabo Bida dá uma alerta a ele deu no pé porque agora os soldados vão brigar entre si pelo dinheiro dos cangaceiros o que ele fez em seguida deu no pé a tarde volta a gruta com Pedro mas houve um barulho no mato e pensando ser cangaceiros ambos saem correndo é a volante de besouro que chega ao coito destruído depois de três dias pelo que tem notícias Pedro volta a gruta com a polícia científica e aponta todos os cadáveres putrefatos Lampião é uma chaga só e de seus nervos e tendões escorre um líquido cor de cobre fora deixado nu da cintura para baixo e castrado Maré Bonita é uma chaga só toda picada pelos urubus resta uma mãozinha branca delicada parece uma louça que impressiona a todos fora deixado com um galho de um mato enfiado em suas partes íntimas após a identificação dos cadáveres a polícia sepulta Lampião Maria Bonita Luiz Pedro Quinta-feira e Mergulhão e talvez Elétrico por acaso no mesmo buraco onde haviam sido enterrados os dejetos dos animais que os cangaceiros mataram para se alimentarem naquela semana para mais de 47 bodes segundo Durval vida Música A CIDADE NO BRASIL